Música Dando continuidade ao nosso mini curso de autoelétrica, nós estamos agora na segunda lição e na primeira parte nós falamos sobre o gerador. E agora na segunda parte eu vou falar sobre esse outro aqui, esse outro dispositivo que é o alternador, que veio substituir o gerador definitivamente. Esse alternador aqui, esse modelo, foi o primeiro modelo a chegar no Brasil. Foi trazido pela Ford. A Ford quando fez a fusão com a Willys, ela trouxe esse alternador e equipou o Jeep, a Rural, aí ficou sendo o Ford Willys. E também os lançamentos da Ford aqui no Brasil, que foram o Corsair, o Maverick, o Galax, o Landau e outros carros mais que equiparam com esse alternador. Então esse aí foi a revolução nessa parte. Esse aqui é um alternador que ele usa um regulador de voltagem externo. Depois, com o passar do tempo, aí foram aperfeiçoando e colocaram interno. Eu vou mostrar esse aqui primeiro e depois eu mostro os outros modelos. Ele usava um regulador. Eu não tenho um regulador original para mostrar aqui, mas esse aqui é o regulador que substituiu o original. Esse aqui é um regulador eletrônico. Ele tem quatro terminais. Dois terminais eram ligados aqui no alternador, que é campo e neutro. O outro terminal era o terminal que vinha o pós-chave, o positivo, depois que liga a chave. E o outro terminal é o que leva o sinal para a lâmpada do painel. Aqui é a lâmpada que indica a bateria, que não tem nada a ver com a bateria. Ela sai aqui desse regulador de voltagem. Aquela lâmpada é para mostrar se o alternador está carregando ou não. Então, esse alternador marca a Vapsa, foi o pioneiro no Brasil aqui. Agora eu vou desmontá-lo e mostrar as peças por dentro e mostrar o funcionamento dele. Eu vou dar uma pausa aqui e volto a filmar com ele desmontado. Bom, uma vez desmontado, nós temos aqui o regulador de voltagem, que nós já vimos e já falamos sobre ele. Nós temos dois rolamentos, que é o rolamento de esfera, que ele é no eixo traseiro. E nós temos um rolamento de agulha, que é no eixo dianteiro. Aqui é a tampa do rolamento, que fixa o rolamento. Os parafusos de fechamento do alternador. Aqui a ventoinha, ela ventila o alternador quando ele está girando. A polia, um pó que arroela. Esse aqui é um cálcio do eixo. Os parafusos do rolamento, do fechamento do rolamento. Aqui nós temos o mancal traseiro, onde vai o rolamento. Aqui nós temos o suporte de escova e as duas escovinhas de carvão. Elas são encaixadas em cada furo desse aqui. Esses aqui são alguns parafusos de fixação dos equipamentos. Esse é o rotor. O rotor tem uma bobina enrolada aqui dentro. Ela é enrolada assim, com bobina de fio de cobre. E ligado nesses dois anéis, que é a entrada e saída da bobina. Esses dois anéis, aquelas duas escovinhas de carvão, elas trabalham aqui, uma em cada anel desse. Isso é para dar o contato da parte fixa com a parte giratória, que você que gira, né? Aqui é o estator, onde é produzida a energia. Isso aqui são três conjuntos de bobina. Eles geram a energia em três fases. Então, é como se fossem três geradores aqui. E essa corrente que é gerada aqui, a chamada corrente alternada, ela precisa ser retificada e transformada em um polo só, que é para poder ligar na bateria, que é a bateria corrente contínua. Então, a função desse estator é gerar energia. O rotor, ele controla e esse aqui gera. A retificação da corrente, depois que ela é gerada aqui, ela passa por uma ponte de diodos. Que no caso aqui seriam, essa plaquinha aqui, ela tem três diodos. São essas peças aqui, uma, duas, três. Três diodos. São fixados aqui. E essa peça, essa placa, ela é positiva, ela é isolada da carcaça. Tem algumas, algumas arruelas de fibra e o parafuso isolado, para não dar contato com a carcaça. Então, essa aqui é a parte positiva da ponte. A parte negativa, ela já é na própria tampa aqui, ó. Esse próprio mancal aqui, ó. Essa peça aqui, ó, é o diodo. Aqui, ó. Outro aqui e outro aqui. Então, são três diodos negativos e três positivos, formando a ponte retificadora. Aí, dos três polos do, do estator, sai um polo. Que é a corrente contínua. Já pode ser ligada na bateria. Essa placa aqui, ela sai o sinal positivo. Então, vai um parafuso aqui, que é aquele parafuso que liga na bateria. Ele é conectado aqui nessa, nessa plaquinha. Então, esse aí é o alternador. É o básico. É o funcionamento básico dele. Os alternadores mais modernos, eles utilizam a mesma forma de geração. Só alteram o quê? Capacidade. Que os de hoje têm mais correntes, né? Fornecem mais energia. E com isso, eles trocaram também alguns acessórios, que eu vou mostrar nos outros alternadores. Então, esse aqui é o básico deles. Bom, nessa mesma época, a Chevrolet equipa seus veículos com o alternador Delco-Remy, que tinha as características parecidas com isso aí. E funcionou até certo tempo. Depois, eles evoluíram um pouquinho. Substituíram o regulador de voltagem, que era eletropecânico, por um eletrônico. Então, vou mostrar agora alguns modelos. Aí, a Vapsa lança esse modelo aqui, com o regulador de voltagem incorporado ao alternador. Já um regulador eletrônico, já é um regulador eletrônico, que é esse modelo aqui, ó. A princípio, assim, ó. Isso aqui era ligado por dentro lá no suporte de escova e na ponte certificadora. Depois, eles lançaram outro modelo, tirando as escovinhas de dentro do alternador e colocando aqui, no próprio regulador de voltagem. E aí, você só tinha uma ligação interna, que era através desse terminal aqui, ó. Ao mesmo tempo, a Bosch lança um alternador também com regulador com o mesmo sistema. Colocado aqui, que seria esse modelo aqui, ó. Com as escovinhas incorporadas. Fazendo a mesma função que o Vapsa estava fazendo. E nessa mesma época, a Chevrolet lança também um alternador com o regulador eletrônico. Só que o dela era um regulador Arnur. Ele tinha dois modelos, um pequeno, de 30 amperes, e um grande, de 60 amperes. E usava um regulador desse aqui. Só que esse regulador deles, é usado internamente. Você tinha que desmontar o alternador para poder trocar. Então, ele tinha alguns modelos desse aqui. Tinha esse, e tinha esse aqui com um terminal só. Ainda tinha um outro com um terminal dobrado. Todos com a mesma função, regulador de voltagem. E aí, mais recentemente, a Delco Remi lança também esse modelo aqui com um regulador interno. O que muda é só alguns aspectos físicos, para poder diferenciar uma marca da outra. E a polia, a mesma. Aí, com o aumento da potência dos alternadores, eles foram obrigados a trocar o tipo de correia e polia, para não haver deslizamento. Aquela correia em V foi substituída por uma correia plana, e bem mais larga, né? E que vem até hoje. Aqui nós temos mais um alternador moderno, é um Bosch de 90 amperes. Muda a fixação, dependendo do veículo. A polia mantém agora a plana. A ligação aqui, nós temos dois terminais, que é um que é ligado positivo da bateria, e o outro menor aqui, que é para ligar a lâmpada de sinalização no painel. Esse também é um outro modelo, está vendo que a fixação é diferente. Esse aqui é usado na linha Ford também. É um alternador de marca Valeu. Esse também é um alternador de 90 amperes. Então, não importa o modelo do aparelho, nem a marca. A função interna é a mesma. De marca para marca, o que altera é a característica física. A única coisa que altera. Porque o funcionamento é o mesmo. É o rotor, o estator, a ponte certificadora. Se não fiesse, é mais novo. Eu vou aproveitar que eu estou mexendo, fazendo uns reparos nesse Fiat Strada. E vou mostrar como testar o alternador no lugar. O alternador está ali. Essa peça aí, ó. Eu vou posicionar um multímetro, na escala de volts, na bateria. E esse multímetro, ele vai medir. Eu posso medir diretamente da bateria. Vou ligar o negativo aqui. E o positivo aqui. Ele já mostra uma tensão de 12,68 volts. É 69. Quando eu funcionar o motor, essa tensão tem que subir. Aproximadamente a 14 volts, 14 volts e 40, 50. É o normal. Isso indicaria que ele estaria carregando. E se ele não mexer daí, cair mais, indica que ele não está carregando. Agora, se eu funcionar o motor e ele passar de 15, 16 volts, indica que ele está carregando em excesso. Está com problema no regulador de voltagem. Então, eu vou fazer, vou posicionar a câmera aqui, para poder terminar, fazer o teste. Com essa tensão mostrada aí, 12,70 volts. Eu vou funcionar o motor, imediatamente ele tem que subir. Aí, a tensão já passou para 14, 14,18. Aí, vai subindo. Vai subir um pouco mais, porque eu acabei de dar partida. Eu consumi um pouco de energia. Aí, quando eu ligo, ele... Ele tem que repor essa carga do gasteiro. Então, ele vai subindo mais, até estabilizar num determinado ponto. Ele tem que estar ali entre 14, 14,40. É o normal dos carros. Agora, no final do vídeo, eu vou postar, na parte superior da página, um link sobre uma playlist que eu tenho de reparos de vários alternadores. Então, se vocês quiserem assistir lá com mais detalhes, é só clicar nesse link e assistir. E com esse aqui, eu termino essa segunda aula. Eu já estou preparando a terceira e logo, logo, eu vou colocar no canal. Então, fique atento aí, para vocês não perderem a sequência desse mini curso. Então, muito obrigado e até lá. E aí, foi quando eu desliguei o motor, a tensão volta a cair. Porque aí, o alternador parou de gerar, né? Porque está parado. A tensão tende a cair até estabilizar na voltagem que ela estava antes de eu ligar. E aí, você Игорь? E aí? E aí?